O Ministério Público se depara com mais uma situação de roubo praticado com arma de fogo e observa que os atos de prisão em flagrante estão presentes nos requisitos de conteúdo e forma, razão pela qual sou favorável à sua homologação. Excelência, o primeiro flagranteado que prestou depoimento já tem extensa lista de antecedentes criminais de assalto a uma armada. O segundo já responde, inclusive, a tráfico de drogas. Portanto, Excelência, penso que está em risco o prejuízo para a ordem pública, porque na medida em que eu tenho duas pessoas que se dispõem a pegar uma arma de fogo e sair assaltando as pessoas e fugir de forma espetacular numa moto e ainda efetuando disparo contra os policiais, penso que está em risco, sim, a ordem pública. Vejo como inconveniente para a instrução e também para a aplicação da lei penal a concessão da liberdade provisória nesse caso, razão pela qual sou favorável à manutenção da custódia em relação a ambos os acusados, Excelência. São os termos da manifestação.